Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog no canto da putaria No canto da putaria No canto da putaria No canto da putaria É o DJ Goodog no canto da putaria Tu joga pra trás, tu costinho, costinho DJ do baile que te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costinho, 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 costinho